Olá, eu sou o professor Evandro Ramos do seu curso Técnico em Enfermagem. Estamos trabalhando juntos aqui a disciplina Enfermagem em Clínica Médica. Nesta aula estamos abordando o item 8 do seu material, Assistência de Enfermagem nas Afecções Respiratórias e vamos abordar especificamente sobre a asma. Bacana? Vamos lá conhecer essa doença, esse processo de doença, como nessa figura a gente já consegue visualizar os parênquemas brônquicos que vão diminuindo sua luz. Vamos explicar melhor esse processo. Vamos lá! O que é a asma, professor? Professor, a asma é uma doença muito comum que pode ser reversível e ela afeta cerca de 10% da população de maneira geral, chegando a atingir indivíduos em todas as faixas etárias, em todas as idades, ok? A asma consiste na obstrução dos brônquios, ok? Existe a obstrução, fecha-se a luz dos brônquios em decorrência de broncoespasmo. Espasmo entenda que seja uma contração involuntária da musculatura, isso é um espasmo. E nós temos musculatura lisa nos brônquios também, então vai existir essa contração involuntária, porém vai fechar a luz, literalmente, e vai deixar de passar o ar, literalmente, nesses brônquios da árvore respiratória. Então é uma obstrução dos brônquios em decorrência de um broncoespasmo, ok? Um estreitamento dos brônquios. Está associado a edema de mucosas, acontece um edema nessas mucosas, ou ainda a produção excessiva de muco, como a gente chama aqui, na prática, como catarro. Dessa forma, eu quero que você entenda que pode acontecer um excesso de produção de muco e causar obstrução. E ainda, o broncoespasmo vai estimular esse processo também. Quais são os sinais e sintomas que a pessoa apresenta, professor? Tosse seca, dispneia e sibilo. A dispneia, eu quero que você entenda como a dificuldade de respirar, e às vezes essa dificuldade de respirar é grande. E o sibilo é o som que a gente vai ouvir com o estetoscópio, que literalmente vai trazer uma característica mais agudizada desse som, que você vai ver esses sons respiratórios e de outras partes do corpo também, dentro da sala de aula, com o seu professor ou professora. E nesse sentido, você vai conseguir diferenciar alguns desses sons na prática. Vamos lá. Essas manifestações, elas acontecem em decorrência das crises. Então, quando ele estiver em crise, vão ter, obviamente, essas manifestações clínicas. Que a duração dessas manifestações pode ser variável. Pode ser de minutos, pode ser de horas e pode ser até de dias. Essa crise que ele possa estar desenvolvendo por conta de ser asmático, de ter a asma. Ok? Quais são as causas, professor, da asma? Os alérgenos, de maneira em geral, poeira domiciliar, ácaros, poluição ambiental, pelos de animais e alguns também alimentos, podem trazer um processo alérgico que desenvolve, obviamente, esse aumento de muco e com o bronco espasmo, causam as crises de asma. Ok? Infecções respiratórias também podem causar, ajudar no desenvolvimento da asma. Então, fatores emocionais, atividade física intensa, exagerada, pode trazer também bronco espasmo. Alguns medicamentos podem trazer uma reação medicamentosa. E pode existir também fatores relacionados à hereditariedade, vindo de família. E alterações climáticas que podem contribuir também para o processo de desenvolvimento da asma. Existe tratamento, professor? Como é isso? O tratamento, ele visa restaurar a função do pulmão imediatamente, quanto mais rápido possível. Ok? Então, nesse sentido, o tratamento, ele visa restaurar essa função para evitar que o paciente, obviamente, evolua para complicações. E consiga controlar esses fatores que desencadeem também as crises, que são os fatores que vimos anteriormente. Então, eu quero que você entenda que o pulmão, ele tem... nós temos nosso sistema respiratório. Desse sistema respiratório, a partir da traqueia, nós temos os broncos, bronquíolos, a nível de alvéolos. E lá dentro do pulmão, nós temos aqui, por exemplo, nessa figura, um bronquíolo normal. Ok? Que tem, obviamente, sua musculatura lisa, tem a sua mucosa, o seu parênquima. E ele tem uma luz, um calibre específico. Ok? E, obviamente, o bronquíolo asmático, ele tem, nessa parte amarelada, o acúmulo de secreção, que chamamos aí de catarro, o acúmulo de muco. E também tem um espessamento dessa parede, que você consegue ver a diferença. Ele tem um espessamento dessa parede por conta das reações, literalmente, como falamos anteriormente. E tem, obviamente, agora, uma diminuição da luz para a passagem de ar. E isso, obviamente, vai dificuldar muito o processo de troca gasosa lá a nível dos alvéolos. Bem, pra você entender, então, como age o medicamento no tratamento, a partir do momento que ele tem a crise de asma, acontece, então, a obstrução desse parênquima brônquico, diminui a luz. Quando ele faz o uso de medicamento, já existe uma broncodilatação. Ok? Então, com o uso de medicamentos, broncodilatadores, vai acontecer uma broncodilatação e esse indivíduo vai conseguir respirar. O ar vai ter passagem, tanto pra expiração quanto pra inspiração, sem esforço. E lá, a nível de alvéolos, na unidade funcional dos pulmões, vai existir a troca gasosa de maneira um pouco mais adequada, trazendo bastante conforto e, obviamente, evitando complicações para o paciente. Quais são os cuidados de enfermagem, professor, que vamos fazer, então, para o paciente com asma? Controle dos fatores de risco. É importante que vamos fazer umas orientações pra ele a respeito da importância do controle dos fatores de risco. fornecer todas as informações importantes e necessárias que podem favorecer o desencadeamento da doença pra ele, auxiliando também, né, a evitar as crises e os portadores da asma reconhecerem quais são os agentes que podem trazer, obviamente, as crises. O contato tá brincando com o gato, tá brincando com o cachorro e logo depois tem a crise. O pelo do animal pode trazer esse processo alérgico também. Então, nesse sentido, vai proibir? Vai não ter mais cachorro em casa, mais gato em casa? Isso é uma questão que a família vai ter que decidir. Porém, é um fator importante, o animalzinho ali, o ato de brincar com o animalzinho doméstico pode trazer a crise, ok? E reconhecer também os sinais e sintomas pra poder agir o quanto antes durante uma crise. E, obviamente, sobre a importância do uso dos medicamentos bronco dilatadores. Dependendo aí do caso, a maioria dos pacientes também terá aí seu bronco dilatador em forma de bombinha. E essa bombinha deverá andar sempre com o paciente no bolso, na bolsa, e ele sempre tem que estar porque ele não dá pra prevenir ou entender ou prever que horário, que momento que vai ser, obviamente, a próxima crise. E agentes também mucolíticos, corticoides também. Outra ação de enfermagem é monitorar a função respiratória do paciente, que é bastante importante. Através dos controles vitais, dos sinais vitais, avaliar a coloração da temperatura também da pele, da mucosa e nível de consciência também, que é bastante importante. Como você viu, a diminuição da respiração diminui a quantidade de oferta de oxigênio no sangue e isso altera o nível, obviamente, de consciência do paciente. Outra questão importante é a oxigênio-terapia, que vai ser prescrita, obviamente, pelo médico e, sempre que necessário, vamos fazer esse cuidado relacionado à oxigênio-terapia. A fluidificação e espectração das secreções também vão ter que ser proporcionadas quanto à hidratação corporal e também nebulização que pode estar relacionada. Ensinar esse paciente a utilizar a musculatura acessória pra fazer esse processo de respiração e também de espectoração. E orientar quanto à importância também de manter uma atividade física regular para o condicionamento físico adequado. Caminhadas e natação, por exemplo, que é bastante indicado para crises de paro asmático, paciente comportador de asma e também de bronquite. Outra ação de enfermagem é a prevenção de infecções respiratórias, que é bastante importante também. Orientar quanto à exposição, literalmente, a agentes infecciosos e evitar ambientes fechados, agasalhar-se adequadamente e manter a nutrição também adequada. Proporcionar o entendimento quanto a exercícios respiratórios, que é bastante importante também pra ele compreender que a realização frequente de atividades como essa vão ajudar no desenvolvimento de não ter novas crises. E ensinar técnicas mais modernas quanto à respiração diafragmática pra ele poder desenvolver esse processo. E a respiração com os lábios entreabertos também pra poder facilitar. A fisioterapia respiratória também é um cuidado que está envolvido dentro do ambiente hospitalar, pode ter fisioterapeuta e uma ajuda, um auxílio do processo da equipe de enfermagem, que vai favorecer a limpeza das vias aéreas inferiores, que é bastante importante, e também esse processo de expectoração. E o cliente, ele sempre deve ser orientado, literalmente, e encaminhado para um processo de outro profissional, como é o exemplo, fisioterapeuta, pelo médico, ou com indicação, às vezes, ou até mesmo o estímulo do enfermeiro quando existir. Bem, nós trabalhamos então nessa aula a asma, lá no seu item 8 da assistência e afirmagem às afecções respiratórias. Espero que você tenha compreendido esse processo de desenvolvimento da asma. É bastante importante que, principalmente, os poluentes estão no ambiente em casa, em cortinas, em janelas, com a limpeza de casa, por exemplo, e isso desencadeia crises. E é importante essa orientação lá para os nossos pacientes, tanto internados quanto eles evoluírem também pra alta, forem pra casa. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.